Música Olá galera do SurfTV, aqui é o Jano Belo, diretamente da Austrália Estamos aqui com o nosso capitão E aí galera Adriana de Souza, que estava na água hoje de manhã contra o Ítalo Ferreira Foi o único que ganhou do Ítalo em Brotnes E representou, a gente acompanhou toda a carreira dele E a gente ficou orgulhoso de tudo que ele conquistou para o nosso país E as vitórias aqui na Austrália, em Bells, lá em Margareth, enfim E agora ele está se despedindo Fala aí Adriana, o que você tem a falar da Austrália Pô, a Austrália me ajudou muito na minha carreira E ao longo desses 16 anos, a Austrália para mim foi o país que eu mais consegui botar o meu melhor Consegui extrair o máximo daqui É, pô, eu praticamente fui campeão aí em cada parada aqui na Austrália Então, pô, fui campeão em Margareth, fui campeão em Sydney, fui campeão em Newcastle Fui campeão em Bells e tenho duas finais da Gold Coast Cara, foi sensacional toda essa trajetória, todos esses anos que eu passei aqui E acho que, para mim especificamente, é muito mais valioso as pessoas que eu conheci aqui na Austrália Que me ajudaram, que fizeram um pouco parte dessa minha trajetória É isso que eu trago para casa, né? Junto com o troféu, é claro Então é isso que eu guardo, é isso que, para mim, a minha maior riqueza Foram as pessoas que eu conheci ao longo dessa trajetória aqui na Austrália De ponta a ponta, né? Que a gente fala de norte ao sul Tanto na Gold Coast, tanto aqui na Oeste Austrália que a gente está agora E, pô, foi sensacional e acabo agora em Rottnes, né? Uma ilha que eu nunca tinha vindo antes Uma onda bem estranha, esquisita Mas eu consegui extrair também o meu melhor Consegui fazer uma belíssima bateria contra o Ítalo Foi por pouco E fico muito feliz, né? De poder estar surfando aos 34 anos De igual para igual com o Ítalo Com cara de 26 anos aí Que, pô, é o atual campeão do mundo Então, cara, saio muito orgulhoso, feliz E com certeza aí com trabalho feito É, é nosso capitão E foi um prazer ver ele surfando feliz Estava quebrando muito E deixando o tour Um surf de primeira qualidade de campeão mundial A gente só agradeceu ao nosso capitão Então, valeu, galera do Surf TV Valeu, galera Salvador Lamas, Carlos Matias Estamos aí direto da Austrália Tamo junto Valeu, gente Um abraço para vocês aí e boas ombros Valeu Fala aí, galera do Surf TV Aqui é o Jano Belo Diretamente da Austrália Tamo aqui com o Caio Veli Que quebrou lá em Margarete River Fez um dos... Acho foi o highlight do evento, bro Depois que acabou Pegou uma onda lá Aparecia Jaws para a esquerda Fala aí, Caio A sua conexão com Margarete River E o que você está esperando das próximas etapas aí na piscina Em Chupu e no México Cara, é... Pô, Margarete esse ano foi irado Acho que depois de o Castle e na Rabin Margarete teve aquele gostinho especial Pelo fato de ser uma onda bem melhor do que aqueles beat breaks Então, enrolou altas ondas Foi irado de assistir também Quando eu não estava surfando Eu estava grudado no computador assistindo Estou saindo aqui da Austrália Relativamente bem Infelizmente na última etapa agora Não consegui fazer um bom resultado A onda era bem difícil Mas é isso aí Vamos com tudo O ano é longo Vai ter mais algumas etapas Estou estigado Estou bem E as expectativas aí são boas Irado, o Caio está quebrando E agora eu boto minhas fichas nele em Chupu Acho que ele vai ser um dos caras que vai Destruir em Chupu E também naquela onda do México também Com aquela direita animal Acho que vai encaixar o seu surf E eu vi ele aqui no free surf E o moleque está destruindo muito, velho Se Deus quiser Vamos dar o meu melhor aí E quem sabe fazer o meu melhor Minha melhor temporada ainda Todo esse ano Então valeu galera do Surf TV Tamo junto É nóis, valeu